Sejam bem-vindas, meninas, super bem-vindas. É tão interessante porque quando você entra dentro de um processo, hoje, na terceira live do desafio, a nova era do secretariado, a nova era da humanidade, o novo eu, e nós temos que entrar em um mergulho muito corajoso e sensível, com perguntas instigantes, poderosas, para que a gente cada vez mais possa entrar em contato com o nosso eu interior, cada vez mais nós possamos entrar na nossa raiz, o que realmente, quais são os princípios que nos impulsionam na nossa vida, o que realmente está na nossa essência, e como o silêncio tem um poder tão grande, e quando a gente realmente entra em um processo de um silêncio, ou através de meditação, de reflexões, de caminhar, nadar, cada um músicas, cada um da sua forma, mas quando nós não conseguimos nos conectar com esse silêncio, em uma das formas mais verdadeiras, mais profundas, a gente realmente fazer um mergulho, nos conectar, nos confrontar com quem somos nós. e uma jornada que na realidade pode ter metas, objetivos e tudo, mas é uma jornada é de eterna, é uma jornada de evolução, e a evolução, a busca, a busca, a busca do autoconhecimento, a busca da nossa própria evolução, para nos tornarmos seres humanos melhores, para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, é uma jornada é de eterna, nós temos que ter esse movimento em todos os momentos que nós nos relacionamos conosco e com a vida, com os outros, quanto mais nós conseguimos nos conectar, ampliar a nossa autoconsciência, através de várias formas que podem estar potencializando essa jornada, uma jornada muito deliberada, muito consciente, mais possibilidade nós vamos ter de nos conectar com realmente quais são as forças que nos movem, o que nós temos realmente de fortalezas, coisas que a gente adora, coisas que nos apaixonam na nossa forma de ser, de viver, de deixar nossa marca, de encantar as pessoas, tem muitas coisas boas dentro da nossa forma de ser, de sentir, de nos relacionar, de deixar a nossa obra prima nas pessoas, nas mentes, nos corações, que nos encantam. Já tem outras coisas, nos desafios que nós enfrentamos, que nós percebemos que nós queremos estar potencializando, tirando a poeira. Todos nós, como tem as linhas dos tempos, e nas redes sociais que estão crescendo tanto, 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 nós temos a nossa linha do tempo, na nossa história de vida, nossa história de vida. E na nossa história de vida, nós temos os picos e os vales. Existe esse movimento, os picos e os vales. Quando nós conseguimos entrar em contato com os picos, ou seja, as maiores realizações que nós tivemos na nossa vida, os momentos onde nós sentimos uma plenitude na nossa forma de ser, de agir, de lidar com o desafio, quando nós conseguimos voltar, trazer isso na nossa mente, na nossa consciência, e começar realmente a visualizar, nesse capítulo dessa história minha, pessoal, profissional, história de vida, um momento de realização pessoal, onde você se sentiu mais pleno, mais plena, mais poderosa, mais feliz, né? Quando você sente isso, aí você volta e começa a perceber o que aconteceu que ativou tantas coisas positivas na minha forma, no meu desfrute, na minha apreciação com a vida. O que que me tornou mais forte, mais realizada, mais plena, ou como mulher, ou como mãe, ou como profissional, como estudante, o que que realmente me fez entrar em contato com a grandeza, com a beleza do meu ser? Quando nós conseguimos entrar, conseguimos ver isso, nós conseguimos ter uma visão mais ampliada de nós mesmos. E nós começamos a perceber o que que nos faz bem, o que que nos fortalece, em que momentos, e por que que você está mais plena nesses momentos, e que eles fazem parte da sua forma de ser, da sua forma de sentir, da sua forma de interagir com as pessoas, com as situações, com o mundo, como protagonista disso. Não reagir, mas agir proativamente, por o maior que seja o desafio. Na realidade, existe sempre, a gente vê os climas, o clima exterior, se está chovendo, com trovoadas, esse mar turbulento, e se o clima exterior, e nós vimos isso, nós falamos, nós não temos o controle desse mar turbulento, dessa chuva, dessa trovoada, desse tisumane, nós não temos o controle desses fatores internos, do clima, mas, sim, nós temos a liberdade de escolha, e o controle no clima interno. Você, às vezes, olha uma pessoa assim, de repente, nessas loucuras que dão, pela conexão, com a apreciação, com a vida, com a alegria de viver, dançando na chuva, você olha e fala, nossa, que pessoa maluquinha, dançando na chuva, pegar um resfriado e tudo, ela está em outro estado, ela está num estado que parece ser até um estado de transcendência, porque ela está conectada com o eu interior, ela está conectada com esse movimento dela própria, ela fez uma escolha deliberada, e ela se conectou com essa dança, com essa música, sem um som externo, e o som interno. Não é à toa que nas meditações, as pessoas, em várias meditações, as que são mais conduzidas, facilitadas, quando você está iniciando esse processo, até entrar numa meditação mais profunda, mais com a conexão com o silêncio, a facilitadora, a instrutora, ela vai conduzindo para você ir se conectando com o som, o som da tua respiração, o que que teu corpo está falando, para você se conectar com essa esfera, com uma conexão muito profunda em você, e você se conectar com a leveza, a possibilidade da leveza do ser, e quando você vai fazendo repetidamente isso, você começa a entrar em um processo de fluidez diante de vários desafios que existem. Então, é muito interessante porque dentro de todo esse mergulho, nós iniciamos a semana segunda, trabalhando, iniciando, o que que nos motiva para iniciar essa caminhada, essa jornada de autoconhecimento, a conexão com o nosso senso de propósito, razão, qual é a nossa existência, que legado que eu quero que eu estou deixando no planeta Terra, no meu trabalho, na minha vida, na minha comunidade, como que eu estou vivendo princípios, as raízes que me sustentam, como que eu estou vivendo esses valores que para mim são muito caros, eles são muito importantes, que eu escolho que são os valores que vão nortear as minhas escolhas, vão direcionar com toda a liberdade de escolha que eu tenho e toda a responsabilidade disso, vou nortear quais são as escolhas, quais são os caminhos que eu vou traçar. Se você, dentro de tudo isso, tiver também esse movimento da abertura para a experimentação, para a experimentação, isso é necessário para que você possa efetivamente iniciar também um processo de evolução, transmutação, crescimento de dentro para fora. É muito importante, todos nós temos uma forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver as situações. Muitos ainda nos deixamos influenciar excessivamente pela forma que as pessoas nos veem, ou seja, nós queremos estar agradando a forma como as pessoas nos veem ou uma forma que você acha adequada para você estar passando uma imagem. Nós estamos num momento que nós temos que ir muito mais fundo do que isso. A personalidade, os estilos, imagem, isso tudo faz parte faz parte da tua marca pessoal. Mas nada disso faz sentido se você não mergulhar efetivamente no que que é verdadeiro dentro de você. O que que é autêntico dentro de você. Você não pode distribuir, você não pode disseminar uma imagem pessoal, uma marca pessoal, sim. As pessoas não sentem autenticidade, transparência, verdade, não expira a confiança, a tua verdade. E para isso você tem que ter muita clareza. Quem é você? Como que você sente a vida? Como que você vê a vida? O que que te motiva? O que que te tira da cama? O que como que você acorda? Como que você está despertando para o novo dia? o que tira a tua energia? E o que restabelece, harmoniza, equilibra a tua energia? O que que vampiriza você? O que que te faz mal? Para que proativamente você faça escolhas de como que você vai estar reagindo com autocontrole da tua forma de reagir, agir proativamente. Desafios eles existem e cada vez mais vão estar existindo. Então, na realidade, como as ondas da mudança existem e cada vez vão estar existindo mais e mais e mais. Portanto, o que nós podemos estar fazendo é cada vez mais nós nos conhecermos e vermos como que nós lidamos com a mudança. O que que gera medos para mim? Por que que gera medos? O que que é realmente que está gerando alguma ameaça? O que que me está tirando do meu eixo? O que está me fragilizando? Quanto mais você conhece essa dinâmica interior tua, como que você lida com isso? Quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai se preparando e experimentando experimentando novos hábitos, experimentando boas conversas com pessoas significativas que possam te fortalecer e que estejam abertas a ter essa conversa de identidade que reforce a tua identidade. Pessoas que genuinamente queiram fazer assim para que você se sinta mais plena, mais feliz, não necessariamente que concordem quanto a forma de pensar, de ver o mundo, não, não estou falando nisso, estou falando pessoas que têm afeto por você, pessoas que tenham essa abertura para poder ouvir você e você sabe o que elas falarem vem com afeto indiferentes são coisas que você quer ouvir ou não isso que eu estou falando pessoas que você deliberadamente vai escolhendo para que sejam tuas cúmplices teus anjos tuas parceiras parceiros de jornada nós vivemos um momento que nós temos que fazer boas escolhas coisas hábitos que já nos fizeram muito mal e que nós repetimos 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 vemos o resultado que não é bom tira nossa energia ou tira nosso apetite pela vida ou tira nossa motivação ou nos deixa desidentizados e tudo ou nos deixa mais preocupados com coisas que não estão no nosso controle porque nós temos que focar no círculo que nós influenciamos esse mundo interior e ser interior isso nós temos um poder muito grande de ação de decisão de escolha de experimentação eu sempre estou vendo dessa forma e o momento de repente de dar um passo atrás e começar a ver outras possibilidades olhar com outros olhos se você olha com outros olhos se você vê um cenário mais amplo não tão restrito mas mais amplo se você consegue perceber esse cenário mais amplo e detalhes que se tornaram despercebidos existe a possibilidade de você ver o que você não viu de você sentir o que você não sentiu e com isso agir de formas diferentes experimentar novas possibilidades novamente eu digo em sanidade pensar se você sempre olha da mesma forma com os mesmos olhos se você vê sempre o mesmo cenário que em tempos de crise são bastante desafiantes se você começa sente sempre o mesmo sentimento se deprime com as notícias com a falta de possibilidade com essa pressão excessiva do trabalho com essa dificuldade de viver de viver hoje em home office com a diversidade humana que existe dentro da tua casa são gerações diferentes e um bebê que acabou de nascer na pandemia uau é um milagre é lindo é um desafio sim as coisas mais desafiantes elas podem se tornar os maiores milagres também da vida então quando você começa a ver diferente mudar isso para um milagre você começa a sentir diferente de repente respirar diferente inspirar tudo que for bom e tirar o que já não te serve mais e aí ter atitudes passos novos hábitos experimentar no mínimo experimentar para aí sim começar a perceber quais são os resultados diferentes pode ser alguns bons outros não tão bons mas no mínimo vão ser diferentes porque você viu com novos olhos você sentiu de uma maneira diferente e você agiu de uma maneira diferente então esse ciclo em vez de ser um ciclo vicioso de repetição repetição de uma procrastinação você começa a construir um ciclo virtuoso de experimentação e de transformação e a cada transformação você vai mergulhando novamente com muita sensibilidade coragem com novos olhares no teu universo no teu eu interior e ver o que se transformou como que você está sentindo como que você está vivendo cada uma dessas dimensões humanas espiritual o teu corpo como que você está cuidando desse equilíbrio da saúde física mental esse mundo mental de equilíbrio de sanidade mental que a gente precisa tanto e o mundo da curiosidade criatividade de intelectualidade de buscar tantas novas formas essa semana de lives para mim está sendo extremamente extremamente interessante iniciando que nós iniciamos segunda-feira passada e vamos até sexta-feira porque na medida que eu vou construindo né essas lives esse tudo eu vou entrando na minha própria jornada eu vou eu vou retomando assim e os melhores livros que eu já li os meus maiores e melhores mestres Stephen Covey Monja Cohen né pessoas assim fabulos Pierre Weil Rolando Torre todos radicalmente diferentes e os grandes líderes líderes influenciadores da humanidade aí eu vou lendo relendo a gente está separando uma bibliografia muito bacana que na sexta-feira as meninas de comunicação vão estar colocando aqui em todas as redes sociais e tudo e no blog também e esses e essas lives vão ficar gravadas a princípio no IGTV então vocês podem estar acessando compartilhando e tudo a nossa primeira live de segunda-feira e já atingiu quase 500 visualizações estamos muito contentes muito felizes com isso e todas todas as lives e também vão estar entrando no canal do YouTube do clube Pepita Secretaries Club na próxima semana então vocês também vão ter acesso os livros que alguns estão perguntando que nós estamos que são inspiradores não só os livros como os mestres muitos que são efetivamente os meus mestres mesmo e tudo e os sete hábitos das pessoas altamente eficazes nós sempre estamos utilizando o oitavo hábito também do Stephen Cove estamos utilizando nós estamos utilizando nós vamos estar passando vários livros do meu grande amigo parceiro Minoru Ueda dentro de todo o processo do mundo emocional como lidar com as emoções que tem tudo a ver com esse mergulho profundo também liderança positiva as secretárias e secretárias nesse processo de transformação da nova era cada vez mais o seu poder de influenciar esses ambientes em transmutação em transformação essas novas formas de se comunicar relacionar cada vez mais e mais estratégicas por quê? porque a maestria da inteligência emocional que tudo começa com você mesmo a inteligência intrapessoal autoconhecimento autoconfiança autocontrole automotivação todos esses altos 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 são necessários para você trabalhar o que nós conversamos ontem a liderança pessoal e hoje mergulhando dentro para encontrar nossa voz interior né e poder inspirar outros com certeza e cada um dentro da sua conexão eu como minha amiga Neuza aí eu tenho uma eu converso muito converso muito com Deus para me inspirar muito né e cada um dentro né das suas crenças e tudo com certeza vocês se conectam com sua espiritualidade ou com livros de reflexões por exemplo a Monja Cohen e eu vou compartilhar com vocês também ela tem uma série de lives fantásticas eu sigo ela ontem mesmo comentei com vocês quem estava na live de ontem nós nos primeiros grandes fóruns de inovação do clube FISEC nós já temos oito anos né esse ano já vai ser o nono a nona edição do do fórum de inovação e secretariado onde vamos celebrar os 25 anos de história de existência do clube né então nós já tivemos a Monja Cohen no início e nós criamos assim uma amizade muito grande com ela é um ser humano extremamente iluminado e as lives dela são assim se aplicam para todo mundo porque não tem nada a ver com a religião tem a ver com a espiritualidade né até ateus seguem ela e tudo uma coisa fantástica e ela mergulha profundamente mesmo exatamente a semana Zazen da Monja Cohen né é fantástica depois vocês lembram para a gente poder estar compartilhando também nas redes sociais do clube porque é fantástico e tem tudo a ver com o que nós estamos falando e evidente nós somos assim secretárias secretários somos pessoas muito concretas né muito executoras muito realizadoras né mas para poder efetivamente entrar no mundo da criatividade do ciclo de criação de transformar sonhos em projetos projetos né em planos né planejamentos estratégicos para você tirar do papel você não pode pular a etapa você tem que iniciar com uma jornada de autoconhecimento de ampliar a consciência de si de poder entrar em contato com o que você está se relacionando vivendo né esse bem-estar integral essa plenitude esse movimento né de felicidade nas cinco dimensões humanas são perguntas poderosas importantes e gigantes necessárias antes de você entrar na próxima onda que é o processo criativo com várias metodologias para você trazer isso para começar a trabalhar os ciclos criativos de evolução dos teus projetos etc da mesma forma com a inteligência que a natureza tem que é semente a semente né a infância o dar cimento a infância a juventude a época adulta né e o fechamento do teu projeto para você viver esse ciclo inserir isso transformar teus sonhos em projetos né teus projetos de inovação pessoal profissional né em planos de execução você tem que ter esse movimento essa jornada sempre contínua do autoconhecimento sempre você tem que voltar e o movimento como eu disse é de eterno é de evolução contínua é uma evolução contínua e quem entra eu vejo várias alunas minhas presentes aqui quem entra eles sempre vão querer estar você não pode em algum momento uau cheguei na minha meta crucial cheguei na conquista na realização pronto aí fechou o ciclo e não se abre mais nada não a vida ela é feita de ondas de ondas de transformação de ondas de evolução de ondas de novos desafios e pra isso você sempre tem que estar nesse processo de autoconhecimento de fortalecimento do que efetivamente te faz te dar essa plenitude na forma de se relacionar com a tua vida como que você está apreciando a tua vida quais são os teus sonhos não deixe os sonhos pelos desafios parecerem que só estão ficando maiores maiores gigantes não permita que isso diminua os teus sonhos o sonho uma pessoa de 100 anos de idade que continua sonhando que continua estudando aprendendo e tudo uau isso é um ser que está em evolução contínua e tem aquele prazer aquela motivação de vida nós temos que cada vez mais nos perguntar o que que nos motiva na vida o que que nos dá essa energia mais na vida o que que nos impulsiona para sermos uma melhor versão de si o que que me apaixona na minha forma de ser de viver de me relacionar né de desenhar a minha obra prima que é o legado que eu estou deixando e quais são essas poeiras né essas coisas que eu quero ativar né nas cinco dimensões humanas que vão poder me tornar mais plena viver uma vida mais integral mais harmonizada mais equilibrado e que vai permitir que eu com autenticidade né com integridade possa estar disseminando um círculo de influência possa estar semeando as sementes dos princípios que eu acredito dos valores que eu acredito que vão tornar os seres humanos mais humanos os princípios humanos eles sustentam a inovação sem princípios humanos a inovação não tem sustentabilidade os princípios humanos sustentam a inovação sustentam a evolução do secretariado inovador da nova era e nós vamos estar conversando mais sobre isso nos nossos próximos encontros só para vocês saberem esse é o nosso terceiro encontro nós estamos muito felizes de ter começado o ano com esses encontros nós vamos finalizar essa semana de desafio a nova era do secretariado sexta-feira às 20 horas e 21 minutos amanhã temos a nossa próxima live onde vamos estar falando compartilhando conversando sobre o poder da gratidão e como que isso tem um poder da transformação tem um poder assim incrível de trazer nosso equilíbrio da nossa saúde mental emocional física e a saúde do relacionamento humano nós vamos estar entrando dentro da inteligência emocional na parte da inteligência interpessoal a relação com o outro para visualizar as habilidades sociais que nós podemos estar cada vez mais potencializando para com autenticidade com conexão com verdade pessoal autêntica humana inovadora em todas as esferas que nós estivermos foi um prazer muito grande estar com vocês hoje eu sempre com saudade das minhas alunas estou vendo várias aqui muitas saudades mas não fiquem preocupadas que em breve nós estaremos juntas amanhã 20 horas e 21 minutos aguardo vocês aqui no insta e só para vocês saberem sexta-feira vai ter um sorteio ao vivo assim que completarmos os 3 mil seguidores um beijo enorme para vocês Helguinha Rose Sônia Paulinha super obrigado Vanessa muito obrigado por vocês estarem comigo sempre nós pretendemos todos os dias todas as lives atingir pelo menos os 500 que conseguimos com a primeira live ainda está no ar compartilhem a primeira e a segunda live e agora essa que ficará gravado no IGTV e semana que vem no canal YouTube um grande beijo para todas vocês é isso